Olha só, a cidade de Timon tem mil, aliás, 122 mil 386 eleitores aptos a votar nas eleições de 6 de outubro. É o quarto maior colégio eleitoral do Maranhão, perde apenas para a capital São Luís, Imperatriz e São José de Ribamar. Por lá, quatro candidatos, em Timon, quatro candidatos concorrem à Prefeitura e 324 à Câmara de Vereadores. E a partir de hoje, aqui no Bancada Piauí, nós vamos entrevistar os candidatos a prefeito da cidade de Timon. E o nosso primeiro candidato é Henrique Júnior, que concorre pelo Partido Liberal. Boa tarde, candidato. Bem-vindo à nossa Bancada Piauí. Boa tarde. Estou aqui à exposição de vocês. Bom, candidato, o senhor tem uma história política na cidade de Timon. Estava vendo, o senhor já se candidata desde 2012, foi suplente e assumiu o mandato como deputado federal, vereador da cidade de Timon. E tem adotado a linha opostura e tem se dito ali como a verdadeira oposição na cidade de Timon. Eu quero entender melhor como é que é, como o senhor vislumbra esse caminho que o senhor pretende chegar até a Prefeitura da cidade. Um caminho que tem sido de muitas críticas aos seus dois principais opositores, que vêm se revezando ali na Prefeitura da cidade de Timon. O senhor acha que essas críticas, trabalhar muito com crítica, não acaba afastando aquele eleitor que está mais de olho nas propostas e menos nos ataques? Primeiro, falar para Timon que eu sempre tive uma carreira que, graças a Deus, foi abençoada. Em 2012, não me elegi vereador, mas tive mais votos do que três dos eleitos. Me elegi em 2016 com a menor quantidade de votos entre os eleitos, mas logo me destaquei com muito trabalho, com muita seriedade. Fui o campeão de projetos de lei. Tive o despreendimento de não disputar a reeleição. Disputei a candidatura de vice-prefeito na eleição passada e logo depois disputei a eleição de deputado federal, onde tive a grata bênção de Deus e do povo de Timon de ter sido o deputado federal mais votado da cidade de Timon e tive a oportunidade de assumir o mandato de deputado federal. Então, eu sempre cresci, sempre avancei, sempre cheguei aonde chegamos com a força popular. E, graças a Deus, eu sou muito grato ao povo de Timon, que sempre me deu muitas oportunidades. E consegui me destacar tanto como campeão de projetos de lei quando fui vereador, como ao período que eu passei como deputado federal, consegui bater alguns recordes, inclusive viabilizando uma emenda de meio milhão de reais para a educação, para o IFMA de Timon, em poucos dias de mandato. Então, o nosso trabalho sempre foi de avançar, de fazer o mandato participativo, de ouvir a comunidade, de ser presente, estar sempre ao lado do nosso povo. Essas características sempre fizeram com que eu crescesse, graças a Deus. Nunca perdi um voto. Desde que eu entrei nas eleições, sempre aumentei a nossa votação e vai ser diferente nessa agora. Em relação às críticas, eu não trato assim. Eu sempre tratei os meus adversários com respeito, eu sempre fiz uma oposição construtiva, mostrando os erros e os possíveis acertos. O que eu falo é a verdade. São dois grupos políticos que falam agora em mudança e que não representam essa mudança. Fizeram parte de tudo aquilo que deu errado nas últimas administrações de nossa cidade. E nós representamos um novo caminho, novas oportunidades, a virada de paz. Nós estamos preparados para transformar a cidade de Timon com muita seriedade, com compromisso, fazendo uma gestão inovadora, uma gestão que transforme Timon em uma cidade mais inteligente, humanizada, uma cidade inclusiva, uma cidade que tenha crescimento econômico, com sustentabilidade, uma cidade que possa realmente ligar o motor do desenvolvimento. E nós estamos preparados para fazer essa transformação a partir de 2025. Boa tarde, bem-vindo, candidato Henrique Júnior. A pergunta que eu faço, senhor, o senhor está falando de propósito, mas Timon não cresceu com a atual administração? A cidade de Timon cresceu de forma desordenada e desorganizada. A cidade de Timon é uma cidade muito grande, que tem um grande potencial, mas que não consegue avançar nas mais diversas áreas. Nós temos um grande potencial, inclusive um potencial econômico. Nós temos um polo empresarial que poderia ter atraído mais empresas por ter na frente uma rodovia, que é a 316, que agora vai se interligar com a 226. Nós temos um aeroporto ao lado, nós temos uma ferrovia logo atrás, nós temos todas as condições de atrair novas empresas. Infelizmente, a administração atual não conseguiu atrair novos investimentos para a cidade de Timon. O que move hoje a economia do nosso município, é um dos setores mais fortes, é o setor imobiliário. Inclusive, muitos terezinenses estão indo morar na cidade de Timon. Mas esses construtores, por exemplo, têm uma grande dificuldade, uma grande burocracia na Secretaria de Finanças, não têm um apoio do poder público, constroem da maneira que podem, sem o apoio da prefeita. E nós iremos desburocratizar toda essa documentação, nós iremos dar apoio a quem está investindo em Timon, para que a gente possa receber novos investimentos, para que a cidade possa realmente crescer, mas de forma organizada. Cidade de Timon é uma cidade desburacada, uma cidade suja, uma cidade que não tem planejamento, eles sempre costumam fazer tudo da maneira que querem. E nós vamos dar o tom de planejar, de organizar, de fazer o ciclo administrativo da maneira correta, gastando menos para fazer muito mais. Candidato, vamos continuar nessa questão da infraestrutura e no crescimento de Timon, né? De acordo com o último censo, 174.465 pessoas moram em Timon, crescimento de 12% de 2010 até o censo de 2022. E sobre a infraestrutura, o senhor deu uma lida no seu plano de governo, aponta ali a questão da drenagem urbana, que é necessário, a questão também de modernização da iluminação pública. Como é que o senhor pretende fazer isso com o orçamento limitado da cidade? Vai caber fazer? A gente sabe que a questão de construção de rede pluvial é bem complicada e demanda muito investimento. Primeira coisa é barrar a corrupção da nossa cidade. Quando se barra a corrupção, se sobra dinheiro para investimento. A segunda força é mostrar todo o nosso conhecimento em Brasília. Eu fui deputado federal, nós temos uma bancada muito forte, nós conhecemos os ministérios, eu sei aonde está o dinheiro e sei como trazer investimentos. A paralela a isso, nós iremos apostar em vários fundos que já existem, como o FIA, que é o fundo da infância e do adolescente, para incrementar a nossa receita. Iremos apostar no fundo do idoso, nós iremos buscar o ICMS ecológico, nós iremos buscar várias outras fontes de receita para incrementar. Nós iremos atrair novos investimentos e quando se atrai novos investimentos, o dinheiro circula. Nós iremos criar o polo de saúde da cidade de Timon, porque Teresina, o Centro Teresina já está praticamente congestionado. Não tem para onde crescer mais na área da saúde. Nós iremos disponibilizar uma grande área na cidade de Timon, para que a gente possa atrair, inclusive, o Hospital São Marcos. Se que vier o Hospital São Marcos, por exemplo, para a cidade de Timon, vai vir novas clínicas, vão vir novas pousadas, vão vir restaurantes, o Uber vai ganhar mais, o mototaxista vai ganhar mais, o ambulante vai vender mais, o dinheiro vai circular. E quando o dinheiro circula, o município arrecada mais. Quando arrecada mais, nós poderemos fazer aquilo que é de interesse da população, que são obras, e quando se faz mais obras, o dinheiro circula mais ainda. Então nós vamos fazer com que a catraca da cidade de Timon possa girar, e possa virar essa visão atrasada da família eleitora, que há quase 40 anos manda e desmanda na cidade de Timon, e que agora quer se vender de novo. Nós temos um candidato lá que fala que é mudança, mas coisa nenhuma, é a continuidade daquilo que nunca deu certo. A verdadeira e única mudança na cidade de Timon é Henrique Júnior, 22. Sair, tem duas perguntas que eu devo fazer a todos os candidatos que vão passar por aqui lá de Timon, se eu sei me autorizar, é claro. Tá certo, guardei a pergunta que eu quero aproveitar e pedir para você de Timon, você que está aqui em Teresina e também está de olho em Timon, e quiser mandar uma pergunta para o nosso entrevistado, 3217-2900, a gente vai abrir espaço aqui para vocês também, Sair. Ok, a primeira pergunta é que o transporte público era de excelência, depois sumiu. O que o senhor pretende fazer para a volta do transporte público? O transporte público de Timon nunca foi de excelência, teve alguns avanços, infelizmente depois a prefeita sem habilidade, sem um diálogo positivo com as empresas, com a cidade, com as vias esburacadas, sem organização, sem um controle, perdeu as empresas da cidade de Timon. E hoje, Timon não existe mais o transporte público. E são vários modais. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, é incluir na LDO e na LOA, na Lei Orçamentária do Município, uma previsão orçamentária para que a Prefeitura possa fazer o subsídio direto, onde ela banca boa parte das passagens, para que a gente possa, inclusive, atrair novas empresas. O que acontece hoje é que as licitações que já foram feitas deram desertas. Ninguém tem interesse em hoje rodar na cidade de Timon. Mas quando fui deputado federal, participei, inclusive, da audiência pública na cidade de Timon, acompanhei lá em Brasília, na NTT, o acompanhamento do processo para que pudesse ter agilidade e pudesse realmente ter a nova licitação. Agora, essa nova licitação não pode ser feita da maneira que está. O preço que hoje a Prefeitura sugere é um preço que não vai atrair novas empresas. Então, paralelo às empresas de ônibus, que nós vamos fazer o subsídio, e aí sim teremos condições de atrair novas empresas, nós também iremos trabalhar com outros modais, como a criação de um aplicativo municipal. Também iremos regularizar, junto a leis federais e municipais com a nossa bancada, a busca pela regularização da profissão do ligeirinho, que hoje é o táxi-lotação, aquele que faz corridas compartilhadas. Então, vocês que são ligeirinhos na nossa cidade, podem ter certeza que nós iremos resolver a situação de vocês. Assim como daremos oportunidade para que o timonense, para que aquele que sofre hoje de ser transporte público, possa escolher o modal que quer utilizar. Se é mototáxi, se é o táxi, se é Uber, se é o nosso aplicativo municipal, se é o transporte público através dos ônibus. O certo é, é que a partir de janeiro, quando eu assumir a Prefeitura de Timon, você não terá mais problemas com o transporte público. Tem uma segunda pergunta, né? Para a segunda pergunta, é também outro problema que a gente acompanha há muito tempo. eles estão já interligados. A rodoviária de Timon e também o contorno rodoviário, que é algo que para tirar aqueles caminhões, eu estive lá em Timon recentemente, Sérgio, é impressionante como aquilo continua atrapalhando o trânsito de quem chega ali naquela BR que passa exatamente em frente à rodoviária. O contorno de rodoviária de Timon já está sendo construído pelo governo federal, deve ser inaugurado nos próximos meses. Nós iremos ter um dos maiores entroncamentos do Nordeste, e isso é sinal de desenvolvimento, então nós vamos unir a BR-226 com a BR-316 e nós iremos fazer com que a cidade de Timon cresça para aquele setor, mas cresça de forma organizada, inclusive tentar fazer com que ela cresça de forma vertical, para que a gente possa atrair novos investimentos e que aquela área possa crescer. Nós iremos ter o maior entorno rodoviário e entroncamento do Nordeste naquele local, atraindo novos investimentos. Em relação à rodoviária, é a mais feia do Maranhão, infelizmente. É uma rodoviária que tira a dignidade do nosso povo. E os nossos adversários que pedem mais quatro anos para trabalhar são aqueles mesmos que estão há muito tempo fazendo essas velhas promessas. A ex-prefeita, ou a atual prefeita de Inaí, prometeu a rodoviária. O seu tutor, que é o Luciano Leitoa, prometeu essa rodoviária nova. O seu outro tutor, que é o Chico Leitoa, prometeu essa rodoviária e nunca fizeram. O outro candidato, que é o Rafael Leitoa, que é primo do Luciano Leitoa, sobrinho do Chico Leitoa, também fez parte dessas promessas. E eles têm esse perfil de prometer aquilo que não podem cumprir. Diferente deles, dessa página que nós vamos virar, terá um novo prefeito. Prefeito arrojado, corajoso, que vai investir, que vai mudar a visão urbanística da cidade de Timon, que vai trazer de volta a autoestima do nosso povo, que vai valorizar os trabalhadores, que vai valorizar os permissionários, que vai fazer com que todo mundo possa se orgulhar de ter uma das rodoviárias modelo do Estado do Maranhão. Com licença, mas o senhor falou sobre a promessa da rodoviária, mas o senhor fez uma reforma, se não me engano, foi R$ 500 mil, feita recentemente pela prefeitura. Uma das maiores vergonhas foi aquela reforma. Quem passa por lá, que vê aquela placa, fica com mais raiva ainda da atual prefeito. Porque aquilo, sem dúvida nenhuma, é uma grande vergonha. É uma falta de respeito com a população, é uma falta de respeito com os permissionários, é uma falta de respeito por aqueles que são obrigados a ir para a rodoviária de Timon para se deslocar para outros locais. Candidato, tem uma pergunta aqui do Luiz de Timon, que é um questionamento super válido, que tem a ver com a segurança pública em Timon. Ele está dizendo assim, está pedindo socorro, está muito precário. E eu queria juntar com uma pergunta que eu também tenho. Está valendo o seu plano de governo, que inclui a expansão da Guarda Civil Municipal, vídeo monitoramento. A gente sabe que já aconteceram promessas semelhantes no passado. Como é que o senhor pretende viabilizar isso e atuar nessa questão que é tão sensível na cidade de Timon? Hoje, a prefeitura de Timon, prefeita de Nair, que é comandada pelo Luciano Leitor e pelo Chico Leitor, eles gastam quase que o limite da lei de responsabilidade fiscal, inchando a folha para transformar esses servidores, muitas vezes, em pessoas que nem têm uma função real na prefeitura de Timon. O que é que nós vamos fazer? Usar e valorizar os nossos servidores efetivos, colocar pessoas para trabalhar que realmente podem contribuir para o nosso município. Assim vai sobrar recursos. Quando se sobra recursos, nós podemos investir em concurso. Então é um compromisso nosso dobrar, logo no nosso primeiro ano de governo, o número de guardas municipais. Mas, além disso, nós iremos equipar com armas não letais, com mastezes, com grandes drones. Nós iremos buscar incentivo do Ministério da Segurança Pública. Nós iremos fazer as formações continuadas para a Guarda Municipal, comprar novas viaturas. Nós iremos fazer com que a Guarda seja um grande modelo. Tem um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, que é para transformar a Guarda Municipal em Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Municipal. E esse terá o nosso total apoio, porque a nossa guarda será armada, fortemente armada, com armas eficientes. E nós teremos guardas municipais, tanto na zona urbana quanto na zona rural, levando e enfrentando a bandidagem na cidade de Timon. Porque comigo, na Prefeitura, bandido não vai se criar. Timon faz parte da RAID, a grande região integrada de Teresina. Como é que o senhor pensa em integrar, realmente, de verdade, o município com a capital piauiense? Na verdade, é a RAID, Rede Integrada de Desenvolvimento, que já é um projeto muito antigo, mas que Timon nunca teve grandes benefícios com isso. O que a gente tem que realmente fazer é a grande Timon. Timon tem que ser uma potência. Nós, claro, iremos ter o diálogo com o governador do Piauí, manteremos o diálogo com o próprio prefeito da cidade de Teresina, no sentido de interligar as informações, inclusive com o vídeo monitoramento, com áreas que podem ser, inclusive, buscando a quarta ponte, que é interessante que a gente busque parceria com o governo federal, com os nossos deputados federais do Maranhão, com a bancada do Piauí, com os senadores e com o presidente da República, para que a gente possa realmente conseguir a quarta ponte ligando a cidade de Timon à cidade de Teresina, que são cidades irmãs e que merecem ter esse conforto que hoje, infelizmente, maltrata todo mundo. Candidato, o nosso tempo está acabando. Muitas perguntas. A questão da rodoviária é muito sensível. A questão da segurança, da área da saúde, a gente deu esse panorama geral e eu tenho agora um minuto para que o senhor faça as suas considerações finais. Timonense, essa será a eleição do povo contra aqueles que tiraram da gente o transporte público. Essa será a eleição do povo contra aqueles que acabaram com a saúde de Timon e deixaram ela na UTI. Timonense, essa é a eleição do povo contra as famílias Leitoa e Joaquim, que há quase 40 anos mandam e desmandam na cidade, que já tiveram quase 30 mandatos. Se vocês quiserem continuar com a cidade do jeito que está, esburacada, suja, sem perspectiva, sem apoio à juventude, sem apoio ao esporte, apoia essa dupla aí. Agora, se vocês querem a renovação, se vocês querem a verdadeira mudança, se vocês querem oxigenar a administração pública, se vocês acreditam que é possível um filho dessa terra chegar na vitória com a força do povo, venha com o Henrique Júnior. Acredite no nosso projeto, que eu tenho certeza que eu irei me dedicar todos os dias da minha vida para ser o melhor prefeito de todos os tempos, porque eu tenho fé, porque eu tenho amor à nossa cidade, porque eu sei que eu estou preparado, porque eu sou administrador de empresas, fui vereador e tenho experiência como vereador, fui deputado federal, tenho experiência como deputado federal, e essa experiência que eu tenho, eu vou transformar a vida de cada um de vocês. Obrigada, candidato. Usou um minuto certinho. Boa sorte na sua caminhada. A gente pode se encontrar até o 6 de outubro em outra oportunidade. Obrigado.